E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E a notícia de hoje não é nada boa para nós, não é nada boa para o mercado. A Konami, aliás, existe um rumor de que a Konami provavelmente pare de produzir jogos AAA, com exceção do Pro Evolution Soccer, do PES, que é o único jogo AAA que vai continuar. Jogos AAA vocês podem, tipo, por exemplo, Metal Gear Solid Phantom Pain, Silent Hill, jogos nesse estilo que sempre foram uma marca muito forte da Konami, que aparentemente vão parar de ser produzidos para que a empresa foque em jogos secundários, jogos de celular, jogos indie, esse tipo de coisa. A Konami já vem mal das pernas desde que o anunciou a saída do Hideo Kojima, que é um dos grandes artistas, um dos maiores nomes dos games no mundo. E ele saiu sob algumas alegações, por exemplo, de que a Konami não queria mais investir em seus projetos. Porque, por exemplo, o Metal Gear Solid V teve um investimento de mais de 80 milhões de dólares, e isso é muito dinheiro, e a Konami aparentemente não queria mais. A última foi que seu diretor, diretor de... peraí, eu esqueci. O diretor de tecnologia Julien Marceron, Marceron, eu não sei exatamente como soleta o nome dele, me desculpem, pediu a saída da Konami, anunciou a saída da Konami. Algumas pessoas dizem que por motivos de saúde, e muitas outras pessoas dizem que é principalmente pelo caso, pelo motivo da Konami não estar mais investindo em jogos AAA. Ele falou que é... dizem que ele alega que a empresa perdeu a essência. Então temos essa divisão aí, temos pessoas falando que é por motivos de saúde, temos pessoas falando que é também por causa dessa decisão da Konami de não produzir mais jogos AAA. Então, a Konami já vem um pouquinho mal das pernas, desde a saída do Hideo Kojima, as pessoas vêm falando muita coisa, os jogos deles continuam bons, mas eles ainda tem alguns problemas administrativos e coisas do tipo, e a gente vê recentemente em algumas coisas. Um projeto que eles ainda vão terminar é o do Metal Gear Online, o multiplayer, que vai sair agora no início do próximo mês, mas esse provavelmente vai ser o último trabalho em AAA que a Konami deve desenvolver. Não dá pra saber o que esperar do mercado, o que esperar da Konami depois disso, a gente já viu eles cancelando o Silent Hill, que tinha um potencial absurdo, né? A gente jogou o PT e aquele Playable Teaser era simplesmente incrível. E eles cancelaram isso, e eles demitiram o Kojima, e agora o Julian Merceron sai, e aí rolam esses rumores de que talvez ela não produza mais jogos AAA pra ir pro mercado dos mobiles. Quer dizer, é ruim pra gente. Isso demonstra um pouquinho da fragilidade do mercado de games que tá acontecendo lá no exterior, que fala pouquíssimo aqui, eu já li há alguns meses uma matéria na Forbes, que falava exatamente sobre a situação do mercado gringo de games, né? Que era um mercado realmente que tava bem perigoso. Alguns economistas dizem que o ideal é que essas grandes empresas realmente vão para os mobiles, que a grande fonte do dinheiro está lá. Eu acho bem complicado você dizer isso, até... caraca, é porque a gente é gamer hardcore, então assim, isso é uma empresa muito foda, como a Konami fala que não vai mais produzir com o jogo AAA pra gente realmente como perder um pedaço daquilo, sabe? Vocês imaginam, tipo, sei lá, é que uma Sony da vida nunca vai fazer isso, mas imagina uma Nauri Dog falar, tipo, olha, não tem mais The Last of Us, não tem mais... não tem mais jogo AAA. A gente vai lançar o The Last of Us 2 pra mobile, uma plataforma. Tipo, caralho, velho, o quanto que a gente perde com isso, né? O quanto que a gente... Pô, o quanto que o mercado não perde com isso. Quer dizer, que o Edu sempre esse rumor, se é somente um rumor, foi... a primeira fonte foi o Gameblog francês, depois disso já saiu na Eurogamer americana, já saiu na IGN portuguesa, na IGN do Brasil, eu vi um tweet hoje sobre, mas eu não consegui entrar na matéria, e agora se você procurar Konami Notícias, realmente todos os sites estão noticiando o fim da empresa. Não dá pra saber o que vai acontecer, eu espero honestamente que não pare, e eu espero honestamente que eles não fiquem só, realmente, com o Pro Evolution, porque esse último Metal Gear, na minha opinião, foi uma obra de arte, e a Konami é uma das empresas que tá com a gente há muito tempo, tá com a gente há muito tempo produzindo bons jogos. Aqui estou falando eu como patife gamer, patife apaixonado por jogos, sabe? E não patife produtor de conteúdo. Como vocês sabem, eu tive problema com a gravação do Metal Gear, e ainda tenho problema, não resolveram, eu só tô continuando a série, porque realmente muitas pessoas fazem questão, mas eu realmente tive problemas com a Konami também esse ano. Então a gente fica numa situação extremamente delicada aí no mercado de games, principalmente por causa desse rumor. A gente vai acompanhando o que vai acontecendo agora, nos próximos dias, e com certeza eu vou trazer no boletim pra vocês, eu queria saber de vocês hoje a perguntinha desse vídeo é, qual foi o melhor jogo da Konami pra vocês? Deixem aí nos comentários, vocês vão ver que vai variar bastante, vocês vão ver que são muitos jogos, e é realmente bem complicado as razões já, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, espero que tenham gostado, não esqueçam de avaliar, tamo junto, um abraço, até a próxima e valeu!